Top Model apresenta Sorriso Maroto E aí galera de Cambuio e Santa Catarina Aqui que tá falando é o Bruno do Sorriso Maroto E eu tô aqui pra convidar todos vocês Porque no dia 22 de setembro Vai rolar Sorriso Maroto ao vivo no Mariais Compre seu ingresso nas lojas Top Model E ganhe DVD exclusivo 15 anos Sorriso Maroto É dia 22 de setembro Sorriso Maroto ao vivo no Mariais Patrocínio Top Model E aí